E a receita deliciosa de hoje é frango ao curry. Veja como nós fizemos. Corte o frango em cubos, frite-o no óleo e em seguida acrescente o suco de um limão. Refogue que ele fique bem cozido. Em seguida acrescente os tomates, o curry, o copo de leite de coco, o creme de leite e o presunto em tiras, claro. E deixe encorpar. Sirva com arroz que essa delícia é incomparável. Viu que delícia? E olha, muito obrigado pela audiência. Fiquem bem e o nosso desejo, como sempre, é não faltar comida nem bebida ninguém, mas não faltar uma delícia no seu prato.